Bom dia, meus anjos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para mais uma aula? Hoje, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Assistiram o vídeo? Acharam legal? Eu gostei muito dessa música e ela faz a gente relembrar tudo que a gente estudou ontem na mesa. O que é que nós falamos ontem? De campo e cidade. E a gente falou que tem diferentes formas de se viver, né? E a música mostra isso, mostra as diferenças entre o campo e a cidade. Legal, né? Muito bem. O que mais que nós aprendemos ontem? Lembra? Grafema e fonema, não é? O que é grafema? É a quantidade de letrinhas de cada palavra. E o que é fonema? É a quantidade de sons. Lembra? Vamos falar uma palavrinha? A palavrinha hora. Como é que eu faço para escrever a palavrinha hora? H, O, R, R, A. Então, tem quatro letrinhas. Mas, quando a gente fala hora, não existe, o H não existe som. Então, só tem três sons. Hora, o O, R, o A. Lembraram? Muito bem. Ó, vou ler uma historinha para vocês hoje, que está relacionado ao campo e à cidade. Diferentes formas de viver. Vamos lá, prestando atenção na leitura? Ó, Pedro, vamos comigo conhecer a cidade? Não, eu gosto é do campo. Vamos, aqui não tem nada para fazer. Vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. E lá tem alguma coisa bonita? Claro, eu vou lhe mostrar o shopping center, que é maravilhoso. Duvido que tem coisa mais bonita, que é a cascata de água limpinha. Mas por que você nunca viu os parques, as praças, os cinemas, os teatros, as lojas? Grande coisa! Você é que nunca passou uma tarde pescando no liberão. Lá, eu nada e pesco. Podemos brincar no computador, jogar videogame, andar de skate. Não sei não. Aqui, eu posso tomar banho no rio, andar a cavalo, tratar das galinhas, tirar leite da vaca, viver livremente. É, Pedro, você só vai ver tudo isso se for comigo para a cidade. Vou ficar por aqui mesmo. Não troco minha vida no campo por nada do que você me disse. Então, são duas crianças conversando sobre o campo e a cidade. Cada um mostrando a realidade do campo. Mas nós já aprendemos, não é? Que não tem certo ou errado. Que são ritmos de vida diferente. Que na cidade a gente tem coisas que não tem no campo. No campo a gente vai ter coisas que não tem na cidade. Mas que cada um tem o seu estilo de vida. Certinho? Muito bem. Hoje é dia de tarefinha. Vocês têm três tarefinhas aí para fazer. A tarefinha 1 e 2, elas têm a mesma característica. Que é identificar grafemas e fonemas. Vocês vão ver as palavrinhas e vão identificar quantas letras e quantos sons. Certo? Acho que vocês já aprenderam, né? Para fazer essa tarefinha, você fala a palavrinha. Tá? Então, você vê a palavrinha que está aí. Cavalo. Então, você pronuncia aí mesmo com a sua voz. E aí você vai identificar a quantidade de letras. Aí você conta, vê o som e vê se foi igual ou se foi diferente. Ok? E tem a questão 2, que é para fazer características do campo e da cidade. Por exemplo, na cidade tem o quê? Prédios. No campo tem o quê? Árvores. Então, você vai escrever palavrinhas de coisas que tem no campo e coisas que tem na cidade. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, pergunte para a tia no privado. Não esqueçam de mandar as fotos. Todos os dias é preciso fazer a tarefinha, mandar as fotos e enviar. Porque a sua tarefinha é a frequência do seu dia. Ok? Beijos no coração e até amanhã. Fiquem com Deus.